Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui no YouTube. Olha, nesse vídeo aqui eu vou responder uma das perguntas que enviaram para mim lá no box do Instagram. Se você quiser tirar dúvidas para mim, é só mandar lá todo dia de manhã, lá pelas 8, 9 da manhã, eu coloco um box de perguntas que você pode mandar para mim a sua dúvida, beleza? Então vamos lá, quais são as suas técnicas de estudos favoritas? Primeira coisa que eu preciso te dizer, para você entender essa ideia das técnicas de estudos, o que pode acontecer de você, caramba Adriano, não sei essas técnicas de estudos, o que é isso, como é que funciona e tudo mais. Você precisa começar essa fase de entendimento percebendo que o estudo, ele é composto de pelo menos, eu estou falando dos estudos em geral, de pelo menos 3 fases, ok? Então os seus estudos, ele é composto de pelo menos 3 fases. Então aqui está o 3 em romano, beleza? Então quais são essas 3 fases? E aí eu vou te falar qual é a minha técnica favorita. Então vamos lá, são 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. Então o que que faz, o que que acontece na fase primeira? Na primeira fase você está fazendo um pré-estudo, então eu vou colocar pré-ie aqui, pré-estudo. É aqui onde acontece o planejamento, as suas orientações da direção que você vai seguir nos seus estudos, a escolha do material e etc. Depois do pré-estudo, você tem a fase do estudo propriamente dito. Nessa fase do estudo é onde ocorre o consumo, é aqui onde você assiste a aula, é aqui onde você lê o livro, a apostila, faz os exercícios e tudo mais, beleza? Depois vem a fase do pós-estudo. Aqui no pós-estudos, a coisa que mais aparece aqui no pós-estudos é a manutenção das memórias, dos códigos de memória que você, utilizando aqui a terminologia do Alberto Deliso, lá no livro Mentes Brilhantes, o que você utiliza aqui são aqueles códigos de memória que você construiu na fase do consumo. Ou seja, quando você estava estudando, você fez anotação, você fez resumo, você fez mapa mental e tudo mais, e aí você utilizou técnicas de estudos, no caso técnicas de estudos de anotações, e aí você codificou, criou códigos de memória na sua cabeça, e agora aquela informação está na sua memória, mas o problema, o grande problema, é que toda informação tem uma taxa de desaparecimento. Então, olha só, vamos imaginar um funil, um funil bem assim. A informação que você colocou, você está bem aqui, né? A informação entra aqui, entendeu? Ela entra aqui, digamos que essa informação que você codificou na sua memória de longo prazo era uma informação deste tamanho aqui, feita por vários traços de memória. A medida que o tempo passa, adivinha o que ocorre? Essa informação, ela vai ficando um pouco, sabe as janelas da sua casa, se for janela de vidro? Quando, quanto mais o tempo passa e você não limpa, e a sua mãe não limpa, ela vai ficando meio suja, ela vai ficando meio difícil de enxergar. Ou seja, o nível de resolução da janela para o que você está observando do outro lado, ele vai diminuindo com o tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, o nível de resolução, a qualidade da resolução, é como você vê um vídeo em Full HD ou vê um vídeo em SD, tá entendendo? Então, essa é a diferença. E aí, essa informação, à medida que o tempo passa, ela vai ficando cada vez menos, com menos resolução, ok? E isso também, eu poderia fazer um outro vídeo falando, mas à medida que o tempo passa, fica cada vez mais difícil você acessar essa informação, porque aí ela vem para cá, aí ela vem para cá, tá entendendo? Aí fica cada vez mais difícil. Então, por isso que é bastante importante o trabalho feito nessa fase aqui, porque na fase do pós-estudo, o que você vai fazer é basicamente, o que você vai fazer é a manutenção. Então, deixa eu até escrever aqui, você vai fazer nessa fase aqui a manutenção dessa memória, beleza? Então, fazer manutenção do que você aprende é mais, olha só, presta atenção no que eu vou falar agora, é mais importante do que os estudos em si, porque estudar, consumir, entender é muito mais fácil, mas também não garante que a informação ficará na sua memória de longo prazo. O que garante que a informação vai ficar no longo prazo e você não tenha que gastar tempo, que investir seu tempo, seu dinheiro e suas energias estudando novamente aquele conteúdo, beleza? Então, o que você precisa fazer, na verdade, é garantir que as suas técnicas de estudos aplicado ao pós-estudo estejam bem afiadas. Então, agora eu vou responder a pergunta, vou responder a pergunta, qual é a técnica de estudos que eu mais gosto de utilizar? Eu gosto de, eu gosto, você viu aqui que quando eu tentei explicar os níveis de resolução, eu tive um grande problema em articular com palavras a ideia que eu tinha na minha cabeça. Então, quando eu penso em ideias, o que acontece é que vem várias imagens que eu consigo manipular com os olhos mentais. Então, pra mim, uma técnica que funciona muito bem são os mapas mentais. Essa é a minha técnica favorita. Então, estudante, eu tenho duas recomendações pra você. Duas recomendações. A primeira recomendação é se você quiser aprender mapa mental comigo. Se você quiser aprender mapa mental comigo de uma maneira eficiente, eu vou recomendar o meu curso Anotações Eficientes. Esse meu curso, ele tem várias técnicas de anotações. Eu tô atualizando ele com bastante frequência. Então, se você chegar lá hoje, mês que vem já vão ter novas aulas lá. Você tem um ano de acesso a esse curso. E aí, você vai aprender mapa mental, técnica de Cornell e tudo mais. A segunda recomendação que eu tenho pra você, essa recomendação é gratuita. E o esforço que você vai ter é pra baixar ele no seu celular, pra baixar ele no seu computador e aplicar as estratégias. Então, eu tô com um e-book, com um livro digital, chamado EAD. EAD é o quê? É Estratégias Avançadas de Estudos. Eu gostei aqui do EAD, porque ele tá com aquela ideia do EAD, e eu gostei bastante desse jogo de palavras. Então, esse Estratégias Avançadas de Estudos são 11 Estratégias Avançadas de Estudos que vão conseguir cuidar de todas essas fases aqui, ok? Então, existem lá técnicas de estudos para o pré-estudo, para o estudo em si e para o pós-estudo. Então, são várias estratégias que você vai conseguir utilizar. E eu distribuí essas aulas, essas técnicas, em uma técnica por dia. E aí você vai conseguir, se você estuda todos os dias, em 11 dias você vai dominar todas essas técnicas aqui. Maravilha, estudante! Então, se você gostou dessa aula, se você quer receber mais aulas como essa daqui, eu recomendo que você, além de se inscrever, que você ative o sininho. Então, existe um sininho aí embaixo, e aí você coloca a frequência de notificações que você quer receber. Então, eu publico o vídeo aqui todos os dias, todos os dias. Então, se você quiser receber todos os dias, você coloca lá todos os dias. Se você quiser receber uma vez por semana, eu acho que tem essa opção também. Então, coloque a frequência lá, e você sabe essas três coisas aqui. Ah não, Adriano, eu tenho uma super dúvida, eu queria que você respondesse para mim. Então, o que é que você faz? Você vai lá no Instagram, 8, 9 horas da manhã, eu vou postar um box de perguntas nos stories. Você responde lá com as suas grandes super dúvidas, e eu vou responder para você aqui em vídeo, quem sabe lá também, e tudo mais. Maravilha, estudante! Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, tenha aberto os seus horizontes estudantis, e que você consiga melhores resultados a partir de hoje. Responda para mim aí embaixo o seguinte, o que você está estudando, ou melhor, para o que você está estudando atualmente? Até o próximo vídeo, tchau!